Então hoje eu vou ensinar você a fazer o moicano meio orelha, moicano degradê pra você lançar aí no seu cliente Você tá começando agora, vou fazer de uma forma simples pra você aprender, então vamos lá Primeira coisa que você vai precisar fazer aqui vai ser toda a marcação do degradê Então como eu sempre ensino você, vou marcar K1 Então você vai medir aqui, deixa eu ver, dois, um... Então eu medir três dedos aqui, e vai vir fazendo a marcação não Vai vir fazendo um curvado, ó, redondando Você redonda Por que que eu faço sempre em marcação? Porque eu acho que fica bem mais fácil pra você aprender, entendeu? Fica bem mais fácil Entendeu? Aqui tá na dois, então a dois é o preto, a um é o cinza e o branco é a zero, entendeu? Que eu marquei na zero já Então você precisa fazer, ó, essa estrutura aqui, ó Você vai fazer o seu moicano, tá ligado? Degradê Tá bom, Rafael, eu já fiz a marcação, mas o que que eu vou fazer agora? Agora você vai vindo quebrando nos disfarços Vamos fazer de cima pra baixo, beleza? O degradê de cima pra baixo, então é o seguinte Vamos imaginar que aqui tá na dois Então eu vou vir pra baixo Antes de passar um alto, eu vou usar o pente 1,5, entendeu? Então eu vou jogar na alta aqui, ó E vou começar a fazer isso aqui, ó Tirando aqui, ó, pra fora, entendeu? Tirando toda essa marcaçãozinha E já conectando com a 1 Então, se eu tô começando aqui E eu imagino que aqui é a 2 Eu preciso disfarçar Até chegar na 1 aqui Já dei uma baixadinha aqui, ó Aí você vai baixando, tá ligado? Ó, vou baixar mais pouquinho E eu tô na toda baixa já, ó Ok Feito isso, ó, já tô na baixa Agora vamos descendo os pentes de novo Então fazendo aqui da maior pra menor, ó Então agora é a 1 Entendeu? Agora na 1 alta Vou tirar agora realmente o que resta Vou abarcar mais um pouquinho agora Baixei mais um pouquinho Baixei mais Tá vendo? Agora falta aqui, ó Venho descendo Então se aqui eu cheguei na 1 Então aqui eu já resolvi, entendeu? Agora eu vou pra outra risca Que é da 0 até a 1 Entendeu? Que agora eu venho da 1 Descendo os pentes pra chegar até a 0 Que no caso aqui eu poderia, o que? Usar a 0 alta, né? Só que criar os pentes meio, né? Que é o da 1,5 e da 0,5 Então não vai usar ele na alta E vamos vir aqui, ó Percebe que às vezes eu uso as 3 pontinhas daqui, ó 4 のas 've tá 1,5 e da 2,5 e da 2,5 e da 2,5 e da 2,5 e da 3,9 e da Cutenta Ibexei um pouquinho Ibexei um pouquinho Dá cump міcância Da sempre na risca baixei mais um pouquinho você que não pular o vídeo você vai receber um código pra você ter acesso a algo assim, gratuito, não vai pagar nada é algo muito importante, mas só vai receber quem tiver esse código e se ficar pulando o vídeo, não vai receber o código você não vai achar então assista aí que eu vou liberar o código já já baixei mais beleza 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 Entendeu? Se fosse fazer na zero já estava bom Mas agora vamos fazer na navalha, entendeu? Então eu vou vir que estava na zero Vou usar essa E agora na navalha Aqui no caso Vai ficar esse efeito, tá ligado? Só que agora vamos ajustar O que a gente faz? Vem passando tudo de novo Passar tudo de novo agora Por que eu vou passar de novo? Porque agora eu vou corrigir E deixar cada vez melhor, tá ligado? Vamos lá, cara Tira do código que eu te falei Você lembra disso? O código tem o seguinte Dia 17, 18, 19 Eu vou elaborar um evento Despertar do Barbeiro Gratuito Você vai ganhar certificado sem pagar nada Só que é muita demanda Para pouca vaga E eu vou deixar no primeiro link Na descrição Para você participar Então coa Para você não ficar de fora É uma oportunidade Para você se desenvolver Se você gostou desse código Se inscreve no canal Já deixa o seu like aí Para você não perder conteúdo, né, mano? Para você acessar Todos os conteúdos que chegar E já esse vídeo explodir Para outras pessoas E deixa o comentário do vídeo Que você quer que eu grave, né, rapaz? Você poderia gravar tal vídeo Eu vou gravar para você, tá bom? Então a pessoa vai para cima E aí Eu vou gravar para você, tá bom? Obrigado.